Olá, tudo bom? Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre conversão. E por que eu estou gravando esse vídeo falando sobre esse assunto? Recentemente eu enviei uma pesquisa para a minha lista, as pessoas que fizeram o download do meu e-book, a seu na prática. Inclusive, até o final do mês agora, nós devemos estar chegando na marca de 5 mil downloads. Queria agradecer a todos que fizeram o download. Se você não fez ainda o download, entre em seunapratica.com.br e faz também um download do e-book, tá? E aí eu enviei uma pergunta lá, uma pesquisa, perguntando, e uma das perguntas, eu dizia o seguinte, qual a sua maior dificuldade hoje em conquistar resultados com o seu website? E eu fiquei muito surpreso com as respostas. A grande maioria das pessoas falavam sobre conversão. Por isso que hoje eu estou gravando esse vídeo para já iniciar esse nosso assunto sobre conversão em breve. Mas vamos ter aí um bate-papo um pouco mais prolongado, onde eu vou trazer alguns cases para a gente conversar sobre o assunto conversão. Mas o que me chamou muito a atenção? A gente tem visto muito, as pessoas sempre tratam o SEO com relação à questão do tráfego, posicionam seu site no Google, ouvem suas visitas e tudo mais. Enfim, a gente percebe que isso cada vez mais tem se modificado. O que eu quero dizer com isso? As pessoas já começam a falar, peraí, o tráfego não representa essa coisa toda? O tráfego não é tudo isso que se diz? Não simplesmente aumentando o tráfego, não necessariamente eu vou aumentar a minha conversão. Então, muitas das respostas diziam o seguinte, Nathanael, a minha maior dificuldade é transformar esses visitantes em clientes. Eu não estou conseguindo converter os visitantes em clientes, os visitantes em próspites. Eu não estou conseguindo fazer com que essas pessoas continuem gerando um relacionamento, continuem, peçam orçamento, façam uma compra. Pessoal, isso acontece muito. Isso acontece muito. Por quê? Porque muitas vezes o foco está na questão do aumento do tráfego. Muitas vezes o foco está na questão de, ah, melhor as visitas, aumenta o tráfego, vamos produzir conteúdo, tem que ter um planejamento voltado para a conversão. Mas hoje eu não vou esticar muito o assunto, falando sobre isso eu quero dar uma dica de leitura, que é esse livro, Otimização de Conversão da Nova Tech. Esse livro é muito bom, ele vai falar exatamente dessa questão de aumentar a sua taxa de conversão, ou seja, pega o número de visitantes, o que é que está convertendo, tem ali a sua taxa de conversão e trabalha no aumento dessa taxa de conversão. E aí uma das dicas que o livro fala é sobre a questão da proposta de valor de um site. Natal, o que é essa proposta de valor? O que é que isso quer dizer? Pense o seguinte, quando o seu cliente, quando o visitante entra no seu site, quando ele pesquisa por algum termo relacionado ao seu produto, ele está com algum problema, ele está com alguma necessidade. E tão logo que ele entra no seu website, a resposta para aquele problema, a resposta para aquela necessidade, deve estar logo de cara. Deve ser a primeira coisa que ele vai visualizar. Ou seja, quando você logo no primeiro momento já apresenta para o cliente que tem uma solução para aquele problema, você está apresentando a sua proposta de valor. Você está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma solução. Essa solução está aqui. Conheça mais essa solução. E aí, pessoal? Em outros vídeos eu vou falar bem profundamente sobre isso, mas não é o momento agora. Mas muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a questão de palavras-chave. As palavras-chave são importantes? São importantes. Mas as pessoas só pensam na palavra-chave com relação a Coloca a palavra-chave no título, coloca a palavra-chave na URL, utiliza essa palavra-chave no conteúdo, coloque em negrito. Pessoal, não pensem nas palavras-chave somente com relação a uma parte técnica. Pense o seguinte, as palavras, elas têm poder. As palavras podem ativar uma determinada percepção. As palavras podem criar determinados gatilhos na percepção do seu consumidor. Então, não pensem nas palavras-chave simplesmente com algo técnico que tem que estar em determinados posicionamentos, em determinada estrutura. Pensem nas palavras-chave como algo que pode dar uma solução para o seu consumidor, que pode criar atalhos que vão facilitar a percepção dele com relação à sua proposta de valor. Então, queria agradecer mais uma vez as pessoas que responderam o formular, as pessoas que estão lendo o e-book. Se você não leu ainda, entra lá, seonapratica.com.br, faz o download, lê o e-book e vamos interagir sobre o assunto. Mas o mais importante é dizer o seguinte, que bom, que muitas pessoas já estão falando o seguinte, eu quero aumentar minha taxa de conversão. Porque não necessariamente aumentando o seu tráfego que você aumenta a sua taxa de conversão. E em breve eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre como aumentar sua taxa de conversão com o mesmo tráfego. Mas isso aí é um assunto para os próximos vídeos. Você que assistiu até aqui, muito obrigado, te espero, até a próxima. Obrigado. Obrigado.